Olá, meus amigos. Estivemos hoje participando de uma solenidade online na TV Conafé, em rede nacional, onde foi lançado o programa Genética do Sertão, que é um trabalho de mamãe genético de caprinos e ovinos, visto que nós em Itatira já trabalhamos com o mamãe genético de bovinos. Então, estendemos agora esse programa para ovinos e caprinos, para que a gente tenha no futuro, bem breve, animais de boa qualidade, que vai nos fornecer um padrão bem especial na questão de melhoramento de desenvolvimento de carcaça, produção de leite, enfim. Agora, está com a gente, os produtores, para que esse trabalho possa ser realmente realizado a campo. E aí eu convido aqui os produtores de ovinos e caprino, que procuram a Secretaria de Agricultura, para se inscrever nesse programa. Eu vou colocar o seguinte, o que é essa genética no sertão? é a inseminação artificial em ovinos e caprino, ou seja, serão usados sêmen de animais puros, das raças santinês, boé, no caso de cabras, da raça doper, da raça somali, todos os animais puros. E aquele agricultorzinho que tem lá a sua cabrinha, como se diz na geira, mesmo aqui no sertão, aqui, pedura, vai, inseminando com um animal desse, vai nascer um animal meio sangue, ou seja, metade sangue não definida e metade sangue de um animal puro. Se for uma ovelhazinha que ele tenha lá, que não tem uma raça definida, que é chamada pedura também, que se for com o santinês, vai nascer um animal meio sangue, santinês, e meio sangue sem definição. Então, isso já é um melhoramento genético, que aumenta o tamanho do animal, aumenta a produção, no caso do leite, aumenta o rendimento da carcaça, ou seja, o rendimento que você mata um animal, você quer saber quanto é que ele vai dar de carne. Então, com esse problema genético, os animais vão nascer com um rendimento maior, ou seja, nós vamos ter mais carne por carcaça, ou seja, como se diz aqui, as bandas, do que o rendimento do animal comum que a gente tem por aqui. Então, é interessante esse problema genético, que ele vai trazer isso, o melhoramento da qualidade do animal para os produtores, se não dizer os pequenos produtores. Então, é importante que tenha adesão desses produtores, que a gente possa fazer realmente um programa que tenha até expansão mais para frente, para esse problema genético. A gente tem um apoio lá de Brasília, que é expandido para todos os estados do Nordeste, e Itatira, como o Ceará, está inserido nessa região do Sertão Central, nesse programa. E aí vem o nosso agradecimento à gestão municipal, à prefeitura, senhor prefeito Zé de Val, que vem dando esse apoio de levar uma tecnologia de ponta para os nossos produtores aqui de ovinos e caprino de Itatira. Obrigado. Obrigado.